Olá pessoal, o Ad aqui. E hoje eu vou estar com o guia da montaria Pesadelo Lúcido. Então, antes da gente sequer começar esse guia pessoal, vocês vão precisar de uma máscara de umbratama. Vocês podem comprá-la na Casa de Leilões, ou se você tiver a fórmula ou alguém que você conheça que possa fazer essa máscara, peça a ele porque está bem caro, já que está todo mundo atrás dessa nova montaria. Outra coisa também que vai ser necessária para esse guia é o Adon Lucid Nightmare Helper. Você pode pegar ele no Curse, eu vou deixar o link na descrição e a gente vai usar ele para o estágio final e mais difícil de todos. Então, a gente começa o nosso guia em Dalaran mesmo, na Casa dos Bricabeques. No segundo andar vai ter esse pequeno mapa com a nossa primeira dica, que vai ser Tudo começou em 214059 e de forma muito animadora. E essa pista, no caso, era o anagrama do lançamento da raid Ulduar. Então é para lá que a gente vai primeiramente. Ao chegar em Ulduar, tudo o que você tem que fazer é matar o primeiro boss, que não tem como esquipar, né? E o segundo boss, que é o XT-002. Depois que a gente mata ele, vai ter no canto esquerdo, olhando a tela quando você chega no boss, uma pequena manivela. Basta clicar nessa manivela, como você pode ver, tem até a cabeça de Mimiron. Foi uma, talvez a maior descoberta de todo esse processo, foi essa. Então, ao clicarmos nessa manivela, algo muito interessante vai acontecer. O chão vai encher de luzes, de pequenos interruptores. E essas luzes, elas podem ser ligadas ou desligadas. E esse é o nosso primeiro desafio. A gente tem que ligar essas luzes numa correta sequência. E eu fiz aqui um gráfico mostrando exatamente. São basicamente 7 por 7 e é o mesmo padrão. Então, basta seguir isso. Não acendam nenhuma dessas luzes que estão no padrão. Se você quiser, pause o vídeo para ver. Repita isso em todos os cantos. É um gráfico de 7 por 7. Então, você não acende as 7 primeiras, depois as 4 primeiras, 3, 2, 1, 2 e 3. Essas lâmpadas, você não vai tocar nelas. Então, se você fizer isso nas 4 partes, basta você depois acender todas as lâmpadas. Isso vai levar um pouco de tempo, porque como pode ser visto, são várias lâmpadas. Então, basta acender todas e no final, se você tiver feito corretamente, vai aparecer mais uma dica. E essa dica vai nos mandar para o próximo mapa. Aprisionado por mil anos, não há cabeça que aguente. Então, essa dica vai nos mandar para Anquirage 40. E em Anquirage, nós vamos ter que fazer toda a raid. Assim que você faz toda a raid, você consegue abrir o último boss, que é o Khatun. Então, a gente vai ter que fazer toda a raid e finalizar o Khatun. Isso pode levar algum tempo. Infelizmente, não tem uma forma de acelerar esse processo. Após a gente destruir o Khatun, você vai pegar e vai seguir essa direção que eu vou fazer. Saindo da sala do boss, a gente vai nos NPCs que entregam os quests dessa instância. Basta seguir na saída do boss, lá para o lado direito. Aí você passa pelos NPCs e segue para um altar. Esse altar não existia antes desse segredo. Ele só aparece também se você tiver pego a primeira pista. Aí, ao chegar nesse altar, vai ter uma pequena larva em cima dele. Basta clicar nela e vai abrir o game de Bejeweled. É, para mim, eu já tive uma grande sorte, porque eu só cliquei e já fiz os pontos necessários e já abriu o pergaminho da próxima dica. Mas a forma que se faz isso é você clica na larva, vai abrir o game de Bejeweled e você fica criando combinações até que você tenha uma pontuação suficiente para que o pergaminho apareça. Não se preocupe que não demora muito tempo. Só continue jogando. Faça as combinações. Se você nunca jogou Bejeweled ou, sei lá, Candy Crush, por exemplo, não é tão difícil. É só fazer combinação de três que são iguais. Ou quatro, ou cinco, vocês entenderam, né? Bem tranquilo de fazer. Então, após você fazer todas as combinações, você segue a próxima dica para o próximo mapa. A próxima dica vai nos levar para o mapa no Geodomo. Eu vou deixar as coordenadas também na descrição do vídeo. E basicamente é isso. A gente vai entrar nessa caverna. Quem jogou com o Ataclisma conhece ela muito bem. Era uma caverna em qual a gente vinha direto para fazer reputação. Tem um verme que fica passando e se ele te pegar ele vai te levar para o início da caverna. Então não sejam pegos por isso. E ao fazer todo o caminho pela caverna e ao chegar exatamente no centro dela, lembrando, vou deixar as coordenadas na descrição do vídeo, vai ter uma pequena fenda que você pode clicar. Ela não estava ali antes também. Ela só vai aparecer se você tiver feito a dica anterior. A coordenada está ali em cima. Vou deixar na descrição. Ao clicar nessa fenda, nós vamos ser teleportados para uma câmera. Então, é importante lembrar que você não tem como voltar daqui, a não ser que você use a sua pedra de regresso. Então, tenha certeza que você trouxe com você a sua máscara de umbratama. Porque a gente vai usar ela nesse passo. Ao chegar aqui na fenda, nós teremos só essa sala com uma cadeira e uma caveira em cima dela. E aqui, então, teria o outro enigma que foi descoberto também pelo pessoal lá do Oldscore. E não fazia muito sentido, mas, felizmente, descobriram. Então, na caveira tem uma pequena placa ali. E a gente tem que interagir com essa caveira. Para a gente conseguir interagir com ela, nós precisamos equipar a nossa máscara de umbratama. E aí, nós poderemos clicar na caveira. Caso você não consiga clicar na caveira, mesmo depois de você ter equipado a máscara, porque é um bug que ocorre frequentemente, basta você dar reload. Digita no seu chat, barra, reload, e você vai ser capaz de interagir com a caveira. Então, devidamente equipado com a máscara, aqui eu tive que dar reload pelo bug que eu falei previamente, né? Devidamente equipado com a máscara, basta você pegar e clicar na caveira e vai abrir a nova dica. Essa nova dica vai nos levar para Gnomeregan. Gnomeregan, a dungeon. Essa dungeon fica localizada próximo de Alta Forja. E eu vou estar colocando também na descrição um mapa para você chegar exatamente nessa locação onde eu estou. Ao chegar aqui, a gente vai ter essa sequência de painéis. E aqui eu coloquei já os números que você vai ter que inserir neles. Então, se você quiser, pause o vídeo para ver, né? Essa vai ser a numeração que a gente tem que colocar para abrir o próximo estágio. Vai ter uma placa com um monte de números binários, que era o nosso enigma. E você tem que clicar nesses consoles e colocar os números correspondentes lá no começo. A sequência está aí no meu chat de guild. E também, se você quiser voltar o vídeo e dar aquele pause, é tranquilo. Então, basta inserir essa combinação nas manivelas. Esses programinhas, assim, eles vão ter uma manivela que é para aumentar o número e outra para baixar o número. É bem tranquilo de resolver, só que, né? Pode levar um pouco de tempo. Ao finalizar todas com a sequência correta, nós vamos abrir a dica para o próximo lugar que teremos que ir. Finalizando aqui, ó. Quando você fizer toda a sequência, eles vão fechar e vai abrir o nosso próximo mapinha, que ele tem uma dica bem bizarra. Jogos e brinquedos deixados para trás quando você acorda gritando. Essa dica foi descoberta que ela levava a gente para o mapa lá em Valchara, perto de Emerald Nightmare. O ponto de referência é esse raro que aparece ali, um Elite. E a gente vai entrar nessa casinha. Coordenadas também na descrição. Então, uma vez aqui dentro dessa casa, no cantinho vai ter tipo um tumor, que você pode clicar nele, e vai aparecer um Mini Yugnoff, que ele vai falar uma coisa, sabe-se lá em que linguagem foi isso. E vai ter o nosso novo enigma. Esse, na verdade, é um minigame, né? Esse minigame a gente tem que pegar e desembaraçar essas linhas que estão conectadas por essas bolinhas, e desembaraçar elas até que elas fiquem todas azuis. Quando uma está fazendo interseção com a outra, ela fica vermelha. Então, você vai ter que ir desembaraçando. Depende um pouco de qual enigma você pegar, pode demorar ou não, né? Não é tão difícil de fazer, principalmente para quem já jogou Blinktron Circuit e tal, que é um jogo que você pode comprar, é um toy que você pode comprar no jogo, muito legal. Então, basicamente é isso. Você tem que só aqui desembaraçar e deixar essas linhas todas azuis. Assim que você completar um, já passa para o outro, nem mexe mais. Aqui eu estou finalizando o meu, que é no... Ah, e para mexer nas bolinhas, né? Você escolhe uma, e você clica na outra, e elas vão mudar de posição. Uma vai para o lado da outra. Então, ao finalizar este enigma aqui, vai chegar a nossa outra dica, que vai nos levar para a nossa próxima locação. Aí, essa dica aqui vai aparecer, quando você completa, né? Vai aparecer lá no Yugnoff. Ah, lembrando que você pode até mover o mapa, para ficar melhor visualização, né? O minigame. E aí, fala o que você procura está enterrado lá dentro. Essa dica foi descoberta depois, que nos levava para Pandária, no Vale dos Imperadores. Mais ou menos nessa locação. Também vou deixar a descrição. Na descrição, né? A localização. E aí, no Vale dos Imperadores, aqui na Tumba dos Segredos, onde tem o raro Nakaracas, se é que eu pronunciei isso certo, mas é isso, Nakaracas, o Molda Espíritos, seguindo em frente, vai ter uma urna embaixo da estátua do Imperador. E, ao clicar nessa urna, ela vai falar que tem um resto poderoso de Mogu, vinculador de almas. E, ao clicar nela, a gente vai chegar no labirinto, que é o estágio final, e, talvez, o mais difícil que já foi colocado em todo o World of Warcraft. Então, eu estou aqui com o Ado, o Lúcio de Nightmare Helper, e o que acontece é o seguinte. Uma vez que a gente clicou na urna e a gente está dentro aqui da estância, vai ser um labirinto. E esse labirinto, ele consiste no seguinte. Cada sala que você entra, ela vai ter quatro portas. Uma que segue na direção acima, uma para a direita, outra para a esquerda, e outra que segue a direção para baixo. Nem sempre essas portas, elas vão estar abertas. Às vezes, elas vão estar bloqueadas por pedras, fazendo o que você tem aqui para uma direção forçadamente, no caso. O Adon, ele marca para a gente as salas em que a gente entrou. Porém, ele é só dar uma ajuda, porque as salas aqui nesse mapa, elas funcionam de uma forma bem estranha. É como se a gente tivesse vários andares que não são mostrados. Então, às vezes, você entra numa sala e você parece que está entrando num novo tipo de ambiente, mas, na verdade, você está em um andar um pouco diferente. É difícil de expressar exatamente como que funciona, porque é bem complexo ou até o momento ninguém encontrou uma solução ideal para resolver esse labirinto. O que consiste é o seguinte, vai ter essas pequenas salas onde vão ter uma runa brilhando e outras que vão ter umas tochas brilhando que são orbs. A gente tem que pegar as tochas, o buff que vai nos dar o orb e usar ela correspondente com a runa. Uma coisa que eu recomendo a todos fazerem é um mapa, aqui eu fiz o meu mapa à mão mesmo, papel, que você pode marcar mais ou menos as salas em quais você entrou. Aqui, cada quadrado meu representa uma sala e aí eu tenho a direção em qual ela era aberta. Se ela não fosse aberta, eu marcava um X e se ela fosse aberta, eu marcava uma setinha para onde eu tinha a direção. Isso ajuda para que você possa pegar e fazer um ponto de referência. Então, junto com aquele mapa e o addon, você pode criar uma ferramenta para você não se sentir tão perdido porque realmente é bem difícil. Você vai estar muitas vezes fazendo voltas e vai parecer que você está realmente no mesmo lugar porque às vezes você vai estar. O mapa te ajuda a perceber isso porque você consegue identificar que certas salas são exatamente as mesmas pelas quais você passou. O addon aqui no caso, essa aqui foi a entrega do meu último orb, eu já tinha resetado o addon. Toda vez que eu encontrava um orb e a runa, eu fazia o mapeamento, escrevia lá no meu papelzinho e entregava e resetava o mapa no curse de Nightmare Helper. E basicamente é isso. Essa aqui, na minha entrega da última runa, eu já sabia onde estava a locação do orb, peguei a locação do orb e só retornei exatamente pelos passos que eu já tinha marcado no addon. Esse addon vai dar só um pouco de ajuda para você. Infelizmente, esse processo todo desse labirinto pode chegar a demorar horas e eu não recomendo que vocês desloguem ou que vocês sequer comecem esse processo todo se vocês não tiverem o tempo suficiente para ficar essas horas no mapa ou muita vontade. Se tiver algum tipo de novidade em como resolver esse mapa, eu talvez crie um outro vídeo a respeito, mas no momento eu diria que é isso. Tenha persistência, faça o mapeamento, eu sei que tem pessoas que conseguiram até na sorte, no full e o low, então tudo é possível. Assim que você tiver entregue todos os orbs e runas de você ter pego todas as combinações corretas, você vai chegar no último estágio e a última dica que finalmente vai nos levar para a nossa montaria. Essa dica nos indica para ir para Karazhan que é o último estágio. Inclusive é muito engraçado porque essa dica vai nos mandar para a parte de Karazhan que por muitos anos estava fechada. Eram as criptas de Karazhan que foi até banido do jogo por ter uns elementos assim bem agressivos tem tipo uns corpos pendurados de cabeça para baixo eu recomendo que vocês investiguem bastante as criptas mas aqui fazendo esse caminho nos leva para a nossa montaria no caso não se esqueça de cair aqui nessa área e basta seguir por esses imensos corredores para assim finalmente chegarmos onde está a montaria inclusive aqui eu recebi até ajuda de um jogador gostaria de agradecer a ele porque eu estava um pouco na dúvida se eu deveria continuar ter seguido em linha reta ali ou se eu tinha que ter voltado aí ele aparece e fala não segue aí segue aí e aí eu consigo seguir ele no final para pegar a montaria que vai estar ali em cima de uma pilha de ossos sem dúvida esse deve ser um dos maiores desafios enigmas caçada seja lá o que for que já foi colocado no mundo de World of Warcraft foram basicamente cinco dias com centenas de pessoas tentando descobrir os segredos dessa montaria os segredos de como obter os segredos de todos os enigmas pelos quais nós passamos as locações e no final depois se você conseguir passar por todos esses desafios você vai conseguir ganhar essa montaria que é o pesadelo lúcido e não é por não é à toa viu depois daquele labirinto parece que você realmente estava tendo um pesadelo enquanto estava acordado então é isso pessoal eu espero que o guia de alguma forma tenha ajudado vocês se tiver alguma dúvida basta postar nos comentários e é isso parabéns se você conseguiu e se você ainda não conseguiu não desista continue tentando é isso valeu falou eu Obrigado.